Bem-vindo, Álvaro, ao Conversas ao Sul. Obrigado se estás connosco. Vem em um álbum chamado Traços, oito faixas. É um EP, mas um EP é quase um álbum para mim. A diferença para mim é muito pouca, porque tem o número de faixas, obviamente. Mas este EP, estes Traços, é uma fusão também de estilos muito diferentes musicais que tu trazes. Desde o AfroSoul, ao Zuc. É uma viagem também que nos faz pelos teus registros favoritos. São registros, são histórias pessoais, histórias interpessoais. Uma mistura de tudo. Então este Recuerda é a história de quem? Quem é que tu queres recordar de forma tão profunda? Este, por acaso, não é pessoal, mas é... É interpessoal. É sobre outra pessoa, na verdade. Mas é uma história... Todo mundo já vive um recuerdo, na verdade. Mas já te perguntaram alguma vez. Esta música é sobre mim? Não. Ah, logo agora. E tu disseste que não. Porque depende se a música for pela positiva, dizes sempre que sim. Se não for, aí inventas, não é? Não é isso, não é isso. Apanhei-te. Este TEOP também tem uma influência importante de vários instrumentais, de vários instrumentos também que são importantes para a tua musicalidade. Essa escolha é fácil de fazer? Quando pensas na canção, pensas logo que instrumento é que vai tocar, que parte? Na verdade, não. Às vezes recebo ou preparo, estou a ouvir o instrumental e vou montando a música de forma aleatória, se estiver a trabalhar sozinho, se estiver a trabalhar com algum colega da produtora também. Vou montando a música com trechos. Há músicas que são histórias pessoais, há músicas que são vivências de outros amigos que eu presenciei. Mas quando vem o pai saxofonista, também influencia? Influencia aí. Porque há vezes que há músicas que eu sinto que preciso mesmo de instrumentos de sopro. Eu ligo para o meu pai, mando o instrumental, ou a música já feita, ele põe o sax e manda. Incrível, o teu pai entra nas tuas próprias canções e ele não diz ó filho, esta música não presta para nada, de Ruiz lá faz outra. É crítico? Já disse, claro. Mas olha, por acaso, nesse projeto... Não, que é tudo é bom, não é? Nesse projeto, por acaso, acho que ele só reprovou uma música que ele não estava muito de acordo por causa do estilo que era mais para o rap. E tu tiraste? Está aí. Está no projeto. Mas o que é? Está no projeto porque é não o estilo que o meu pai consome, mas, por exemplo, a música que eu fiz em homenagem a ele, em homenagem a minha mãe, aos meus irmãos, ele tipo o homólogo de primeira. Atrevido, não é, Álvaro? E aí a vontade do teu pai. Já há data para este EPS? Aqui é muito em breve, já podes anunciar a data? Não temos data certa, mas se não estou a erro ainda é para a primeira fase do próximo ano. Primeiro semestre do próximo ano está cá fora de certeza. Estes traços do Álvaro, já sabe, esta canção também pode ouvir nas nossas redes sociais, está por lá para ir ouvir este recueiro ao longo da semana. Álvaro, obrigado por estar connosco esta noite e obrigado por teres vindo ao Conversas ao Sul.